Música Precisamos descrever uma história das universidades que integre a história das mulheres. Este é um problema que é transversal a todas as universidades. Se visitarmos os salões nobres de universidades, ou equivalente a salões nobres de universidades um pouco por todo o mundo, encontremos certamente paredes forradas com retratos de homens. Os fundadores, os reitores, os diretores, os professores, as figuras iminentes nas artes e nas letras. Estes retratos funcionam como lugares de memória. Música Neste enquadramento, urge perguntar, mas que lugares de memória? Que vestígios é que nós temos da passagem das mulheres pela academia? As narrativas do passado são sempre construídas com sobre-âncoras, pontos de apoio. Elas procuram-se a identificação de padrões, de continuidades, que expliquem que nós hoje somos o resultado da experiência do passado e, de certa forma, justifiquem também aquilo que nós achamos que é a nossa vocação para o futuro. Nós precisamos de novos lugares de memória. Lugares de memória que cumpram uma função mnemónica para combater a amnésia cultural. E por isso nos empenhamos tanto em colocar no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto o retrato de Leopoldina Ferreira Paulo. A encomenda que foi feita ao pintor Mário Bismarck, que é professor na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, foi muito explícita. Nós queríamos um retrato luminoso. Um retrato que, por um lado, fizesse justiça à memória do trabalho de investigação e de docência de Leopoldina Ferreira Paulo, mas, por outro lado, fosse capaz de encerrar em si toda a força do caminho que foi trilhado pelas mulheres na academia. Leopoldina Ferreira Paulo nasceu na cidade do Porto em 1908. Fez estudos liciais que concluiu com 17 valores e o prémio Carolina Micaelis. Seguidamente, cursou Ciências Histórico-Naturais na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Curso concluído com 16 valores em 1933. Durante a licenciatura, fez também as disciplinas de Estética, História de Arte na Faculdade de Letras, Desenho nas Belas Artes e Desenho Rigoroso na Faculdade de Ciências. Depois de um curso de Ciências Pedagógicas na Faculdade de Letras do Universidade de Coimbra, em 1944, Leopoldina Ferreira Paulo vai se tornar a primeira mulher doutorada na Universidade do Porto, com a defesa, a 23 de novembro desse ano, de uma tese intitulada a alguns caráteres morfológicos da mão nos portugueses. A cerimónia de imposição de insígnios doutorais aconteceu em 1945, com nove seis doutores da Universidade do Porto. Leopoldina Ferreira Paulo foi professora do liceu entre 1935 e 1942. Nesse ano de 1935, foi convidada para assistente do grupo de Zoologia e Antropologia da Faculdade de Ciências, encetando uma longa carreira apenas terminada em 1976, quando se aposenta no cargo de professora extraordinária da Faculdade de Ciências. Leopoldina Paulo fez investigação sobre povos das ex-colónias portuguesas com menos correia. Foi bolsélia do Instituto de Alta Cultura, do Instituto de Cultura Alemã em Hamburgo e estagiou em Institutos de Zoologia da França e da Alemanha. Productora de bibliografia em temas da sua especialidade, no bem-émito da Juntã do Ultramar, da Sociedade Portuguesa de Antropologia, Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais, Leopoldina Ferreira Paulo participou em certames científicos nacionais e internacionais no Reino Porto, em 1996. Estamos no Salão Nobre da Reito e da Universidade do Porto, onde encontramos uma galeria de 49 retratos, exclusivamente masculinos, que representam figuras da Universidade e suas escolas antes de tênis. A partir de 29 de outubro, teremos a primeira mulher, Leopoldina Ferreira Paulo, a primeira doutorada da Universidade do Porto. Tenho plena consciência de que este é um ato simbólico, mas nós precisamos destes atos simbólicos. Eu acredito que estes lugares de memória são importantes. E acredito que se outras universidades, um pouco por todo o mundo, definirem lugares de memória, e lembro que um lugar de memória, como disse Norah, tanto pode ser um retrato como pode ser um filme, como pode ser um livro ou como pode ser um evento, se houver muitos lugares de memória, recordando o trabalho das mulheres e o caminho que foram trilhando nas artes e nas ciências, eu acredito que será possível escrevermos coletivamente uma nova história das universidades que integre uma história das mulheres. E que, como diz a poeta Ana Luísa Amaral, naquele belíssimo poema Experiências e Evidências, mostre que, apesar de invisíveis, as mulheres foram-se movendo. Aplausos 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 Aplausos